Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Paulo Sérgio, esse aqui é o meu canal e hoje a gente tem um assunto muito sério para falar, que eu acho que todo mundo vem comentando, que é a questão da imigração. Mas assim, diferente do que todo mundo comentou, que é sobre um vídeo que foi publicado pelo Roger, equivocadamente, como se fosse um vídeo novo, esse vídeo era um vídeo de agosto, a gente vai falar de algo bastante atual, um documentário que foi lançado pela BBC, na realidade não é um documentário, é uma série de reportagens e uma das reportagens que é tratado nessa série sobre o primeiro ano do mandato do Trump é justamente sobre a questão da imigração e a questão das batidas, do ICE, a repressão aos imigrantes e tudo mais. Então se liga porque está começando mais um vídeo novo para vocês. Eu vou exibir alguns trechos aqui dessa matéria, dessa reportagem, tem uma duração de oito minutos, foi feita pela BBC e assim, ela é muito coerente, não é nem A nem B, eu quero que vocês entendam isso, parem com essa história de, ai, é direitista, ai, isso me irrita profundamente. Ninguém está aqui para dizer, ai, eu estou levantando uma bandeira. Vocês sabem qual é o meu posicionamento já a respeito dessa administração. É uma coisa que está acontecendo e é uma realidade que tomou conta das cidades pequenas. Vocês sabem que a maioria dos imigrantes indocumentados está nas capitais das cidades grandes, nas metrópoles. Então, e o que acontece é que essas cidades não estão sentindo tanto assim o que o Trump mandou o ICE fazer, que é o law enforcement, as leis de imigração que estão sendo colocadas a toda prova, que são aquelas pessoas que, o ICE na realidade, que são aquele departamento, que todo mundo que é indocumentado tem muito medo de ser abordado por um agente do ICE, ser levado preso e ser deportado. Uma coisa que o documentário, que é o The Missing, é o nome do documentário, que fala sobre justamente a repressão que vem sendo feita nessa administração, em cidades menores como essa que fica lá na outra costa, lá no estado de Washington, como que eles têm se mantido? Nos depoimentos, inclusive depoimentos de autoridades da cidade, que não votava num candidato republicano desde 1952, eles relatam que as pessoas começaram a desaparecer. É uma cidade muito pequenininha, é uma cidade que vive justamente da... você vai ver um mercado de ostras, eles vivem das coisas que são da terra, por exemplo. E o que acontece é que as pessoas não têm saído de casa para trabalhar, e de acordo com os depoimentos, eles relatam que muitas das pessoas que estão na comunidade há muito tempo não têm saído de casa para o trabalho, têm fugido da cidade, têm ido para outros lugares por conta do medo da imigração, do medo do ICE contra a imigração. O que acontece é que o ICE não trabalha com o departamento de polícia da cidade, e muitas vezes, de acordo com o xerife, o que acontece é que uma pessoa querida da comunidade acaba sumindo e eles não sabem se foi presa pelo ICE, deportada, ou se ela realmente está desaparecida. Essa realidade dessa cidade, ela reflete em outros pontos do país. Não é simplesmente uma cidadezinha pequena que está sofrendo com a deportação e o ataque, o law enforcement dos agentes sobre as leis de imigração. Não, não é nada disso. Na realidade, isso é só um exemplo do que vem acontecendo em todo o país. Isso é muito grave. Eu vou colocar para vocês um trecho do depoimento que consta nessa matéria da BBC. As pessoas dizem que tem que se tomar cuidado nessa administração, que você pode sair de casa para levar o seu filho para a escola e você pode não voltar mais. E, inclusive, na escola, e você vai ver um trecho de crianças comentando que amigos que estudavam juntos também desapareceram. Praticamente uma sala de aula inteira deixou de existir numa escola como essa. Essa educadora diz que, na realidade, é um pouco complicado para explicar para as crianças que aquela carteira vazia, o coleguinha foi mandado de volta para casa porque era um imigrante e porque não estava legal no país. O que a gente reflete com tudo isso? Será que essa é realmente a ideia que esse presidente tinha para você que é imigrante, para você que pode sofrer com essa situação? É isso que vai resolver? Porque essa cidade hoje sofre com o problema da economia. O empresário diz a plenos pulmões que ele não tem mão de obra suficiente para a demanda na fábrica que ele tem de ostras. Outras pessoas não conseguem encontrar a mão de obra necessária e capacitada para poder colocar no lugar das pessoas que desapareceram. Esse professor que aparece agora aí para você, que é o professor Mário, ele foi praticamente preso enquanto voltava da sala de aula em que ele estava trabalhando, passou no post office, passou no correio e quando uma pessoa chamou pelo nome dele, ele foi simpático, deu a mão, estendeu a mão e ali ele tomou voz de prisão de que ele era imigrante. a pessoa ainda disse para ele assim, você sabe onde você está, você sabe o que você está fazendo e ele foi preso. Ele só está solto nessa reportagem porque ele pagou uma fiança, ele está solto esperando um julgamento que os amigos, inclusive esse oficial, acredita que ele pode simplesmente ser mandado de volta para o México. E o questionamento é o seguinte, o que melhorou na cidade e nessa administração com a deportação de pessoas como esse professor? Esse professor acredita que na realidade todos nessa administração vão ter como alvo os imigrantes indocumentados com ficha suja, criminosos, mas não é isso que na prática vem acontecendo. Eu não estou colocando terror em ninguém aqui, eu não estou aqui, e eu sou muito contra isso, vocês sabem disso, eu estou simplesmente aqui mostrando que em um ano de administração, a banda não toca exatamente como aparece na televisão, como a Casa Branca conta na televisão, como o presidente dos Estados Unidos conta na televisão. E alguma coisa tem que ser feita. E eu queria muito que vocês comentassem e debatessem esse assunto agora aqui nos comentários aqui embaixo. Se você realmente está afim de conversar mais comigo, você pode acessar o link que tem aqui na descrição, que é o link do nosso grupo de WhatsApp. Você pode também compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que necessitam ouvir isso que eu estou falando e ainda assinar o nosso canal caso você ainda não faça parte da nossa família e também ativar o sininho das notificações. Gente, eu sou o Paulo Sérgio, direto de Orlando eu vou, mas assim que tiver alguma novidade eu estou de volta. Um beijo no coração de vocês, até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.